Marcos Matos e você, juntos e contando com você, em nosso canal do YouTube, o Rei das Câmeras. Câmera bocal, como gravar sem internet, utilizando cartão de memória. Serve para esse modelo que utilizou o aplicativo HD Live Cam ou também para a câmera relógio. Você vira aqui ele, aqui atrás tem a chavinha de você ligar e desligar, você pode ligar ele através do carregador, eu liguei, através do carregador ou ligar ele direto pela energia, ou um ou outro, né? E aqui você pega o cartãozinho de memória e você vai inserir aqui para gravar, ó. Vou colocar o cartão aqui, ó. Ó o cartãozinho aqui encaixado aqui, ó. Ele trava, ó. Aproximar mais. O cartão já está aqui e o carregador está aqui, que eu liguei dessa forma, porque eu estou só mostrando como grava utilizando cartão de memória sem conexão de internet. E vou ligar direto no carregador. Também poderia ligar direto na energia, ou um ou outro, você escolhe. Então, acendei a luzinha, viro para cá, estarei explicando como você grava através do cartão de memória sem conexão de internet. Câmera bocal espião, como grava através do cartão de memória sem conexão de internet. Então, vou mostrar. Você vai vir aqui, Wi-Fi do celular. Vai clicar aqui na descrição da câmera, que ela tem a própria rede dela. Nesse momento que eu ativei aqui, você vai ficar sem conexão de internet do seu celular. Sem o seu Wi-Fi e sem sua rede local. Por quê? Você entrou na rede da câmera. CARI AP. Essa é a conexão. Vai falar sem conexão de internet. Por quê? Você está entrando na câmera direto, porque você quer usar ela sem internet. Dependendo do local que você está, não tem conexão, dá para você ligar essa câmera. Eu saio daqui, volto para o aplicativo, permiti, clico aqui no mais, AP. Venho aqui do lado esquerdo, cancelo aqui, já aparece determinar. Vou entrar direto na câmera. Clico aqui na tela. Ela está aqui de lado, porque eu estou coloquindo o pedestal. Vou mexer aqui nela. Então, a câmera está aqui. Coloquei o cartão de memória, mostrei também como faz isso. Aí você vai vir aqui, do lado direito, na engrenagem, você clica e você vai procurar aqui, cartão de memória. O cartão está aqui. Eu vou formatar o cartão, determinar. Porque já tem a gravação desse cartão de memória. Agora está ok, o cartão está 100%. Faço isso aqui, volto. Volto mais uma vez. Vou me movimentar aqui na sala. E vou mostrar a gravação dessa câmera sem conexão de internet. É muito simples fazer isso. Então, nesse aplicativo, estou explicando como você grava sem conexão de internet, através do aplicativo HD Live Cam, utilizando cartão de memória. Então, eu volto aqui, do lado esquerdo. Aqui embaixo vem o cartão SD. Aqui embaixo já é gravação. Você vai passando aqui o dedo. Isso é gravação. Então, eu posso clicar aqui embaixo também, para reproduzir o áudio. Aqui, gravou pouca coisinha. Volto aqui mais uma vez. Olha o áudio aí. Olha o áudio aí. Vou clicar aqui na tela. Posso parar. Parei a gravação. Volto aqui. Eu posso sair daqui e mostrar que ela está sem conexão de internet. Eu estou na rede Wi-Fi. Estou na rede da câmera. Cariapê. Quer dizer, a câmera que utiliza o aplicativo HD Live Cam, essa é a forma mais fácil de você gravar utilizando cartão de memória sem conexão de internet. Aqui mostra. Sem conexão de internet, porque você está entrando direto na rede da própria câmera. Então, eu moro num sítio, não tem internet. Quero botar uma câmera com espionagem. Essa é a opção mais prática de você utilizar sem internet. Já coloquei o cartão de memória na câmera. Eu saio daqui, volto para o aplicativo. Toda vez que você sair do aplicativo, vai voltar desse jeito. Aí você clica no mais. AP. Aí você cancela aqui do lado esquerdo. Determinar. E vai entrar aqui na câmera. Por que acontece isso? Porque você está usando a câmera sem conexão de internet. Então, quando você fechou o aplicativo e volta, tem que fazer esse procedimento. Mas já está gravando. No momento que você fechou o aplicativo, ela continua gravando, porque você já colocou o cartão de memória e você já deu as permissões. Então, está gravando facilmente. Aí eu volto aqui de novo, do lado esquerdo. Cartão SD aqui. Olha as gravações aqui. Observe aqui que já tem mais gravações. Você vai mexendo. Então, é muito fácil você fazer isso. Tem a opção de você baixar aqui. Eu clico aqui em baixar. Eu arrasto aqui o tempo que eu quero. E venho aqui determinar. E vai baixar essa gravação facilmente. Outra dica que eu estou deixando também para esse aplicativo HD Livecam. Para o modelo de câmera lâmpada, no formato de balcal. Ou também para aquele modelo de câmera relógio que está no meu canal. Eu sou Marcos Matos, o rei das câmeras. Comigo, Papé Sério. Aqui está abaixo da gravação, que está no cartão de memória. e eu posso enviar essa gravação depois para outra pessoa. Vou deixar finalizar aqui. Já baixei a gravação. Clica aqui no azulzinho. Ok. Aí eu volto aqui. Volto na tela. Volto do lado esquerdo. Volto aqui do lado esquerdo. Sempre vai ter set indicando. Aí você baixou aquela gravação. Lembrando que você baixou a gravação no celular. Para você compartilhar essa gravação, você tem que estar com a câmera é configurada no Wi-Fi. Então você tem a opção de baixar e ele vai ficar salvo na galeria do aplicativo. Depois você tem como compartilhar. Aqui você vai ver direto as gravações que estão no cartão de memória. Então, Marcos, você baixou aqui aquela gravação que você clicou aqui e você escolheu aqui o tempo. Sempre eu clico aqui. Vou cancelar aqui. Vai ficar mais claro. Entro de novo aqui no cartão de memória. Aí aqui embaixo está escrito baixar. Você clica baixar. Você escolhe aqui o tempo que você quer. Vou escolher aqui o tempo. Cinco segundos. Vou determinar. Essa gravação vai estar salva aí no aplicativo. Porém, para você compartilhar essa gravação depois, você tem que configurar a câmera que vai estar na galeria do aplicativo. Então aqui eu só mostrei como você baixa essa gravação. Mas para você compartilhar, ela tem que estar configurada na rede. Senão eu vou ver aqui direto ao vivo aqui através do cartão de memória. Então basicamente é isso. saiu daqui. Então essa é a forma de você gravar sem internet utilizando essa câmera em formato de bocal. Também serve para o modelo de relógio. Eu sou Marcos Matos, o rei das câmeras. Comigo o papo é sério. Vem para cá. Comigo o papo é sério. Comigo o papo é sério.